direto do plenário. Por favor, sentemos-nos. Com número regimental, declaro aberta a 35ª sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal, no presente ano de 2012. Concedo a palavra ao senhor secretário deste pleno, doutor Luiz Tomimatsu, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 23ª sessão ordinária, realizada em 29 de agosto de 2012, presença do senhor ministro Ayres Bito, procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro Bugel Santos. Pregoado o seguinte processo, ação penal. Consulto, senhores ministros, quanto ao conteúdo, ao teor da ata, agora lida. Declaro-a aprovada. Senhoras e senhores ministros, com prazer, informo a presença no plenário de sua excelência a ministra Sibili Kessal-Hulf, membro do Tribunal Constitucional alemão. Estendo nossas boas-vindas à sua excelência. Assim como informo a presença neste plenário dos alunos do curso de Direito das seguintes instituições, Faculdade Pitágoras de Divinópolis, Minas Gerais, Universidade de Desenvolvimento do Centro-Oeste, Valparaíso, Goiás, Centro Universitário de Brasília, Distrito Federal. Por igual, sejam bem-vindos os alunos, com votos de um excelente proveito técnico e cívico neste, embora breve, convívio conosco. Senhores ministros, temos nos termos do inciso segundo do artigo 119, combinado com o parágrafo segundo do artigo 121 da Constituição Federal, uma vaga a preencher para o segundo bienio de ministro efetivo no Tribunal Superior Eleitoral. Completará o segundo bienio, não é? Já completou, o ministro Marcelo Ribeiro completou o segundo bienio. Eu estou lendo aqui por inteiro o ofício de sua excelência, ministro Ricardo Lewandowski, quando o presidente daquela Corte Especial de Justiça. E sua excelência diz exatamente isso, que o ministro Marcelo Henrique Ribeiro de Oliveira completará o segundo bienio como ministro efetivo no Tribunal Superior Eleitoral e, portanto, já completou em 30 de abril de 2012 e, portanto, temos que fazer agora a votação. Eu nomeio como escrutinador a senhora ministra Rosa Weber pela ordem inversa de antiguidade e faço a distribuição das cédulas. Obrigado. 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 Sr. Presidente, estou com a palavra. Vossa Excelência pode proclamar o resultado da votação. O consulto, Vossa Excelência, se faço pela ordem com que os nomes estão dispostos na cédula, um a um, ou de forma conjunta? A praxe aqui é pela ordem, então, Vossa Excelência pode individualizar. Na verdade, Sr. Presidente, tem 10 cédulas na urna, somos 10 votando, 9 votos, tem a mesma ordem, os mesmos nomes, Dr. Henrique Neves da Silva, Dr. Luciana Cristina Guimarães Lócio e Dr. Admar Gonzaga Neto, nesta ordem. Um voto começa pelo Dr. Admar Gonzaga Neto, depois Dr. Henrique Neves da Silva, ou seja, e o Dr. Alberto Pavi Ribeiro. Então, estão eleitos o Dr. Henrique Neves da Silva, Dr. Luciana Cristina Guimarães Lócio e Dr. Admar Gonzaga Neto. Nesta ordem, proclamo todos eles eleitos e faremos a devida comunicação ao Egrégio Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, só, se Vossa Excelência me permite, o Dr. Henrique Neves com 9 votos, em primeiro lugar, Dr. Nesta ordem. Sim, Dr. Luciana Lócio, em sequência, na sequência também com 9 votos e o Dr. Admar com... Por isso é que eu fiz... Deve 10 votos. Por isso é que eu fiz a consulta. Com 10 votos. Dr. Luciana teve 9 votos. Isso, Dr. Luciana com 9 votos, Dr. Admar com 10 votos. O Presidente, eu tenho impressão, Dr. Vene, que a Vossa Excelência encaminhará a lista para... A Presidência é simplesmente encaminhar a lista. É, simplesmente encaminhar a lista. É, encaminhamento da lista. Dá. Senhores ministros, em regime de continuidade de julgamento, apregou a ação penal 470, que procede geograficamente de Minas Gerais. Tem como relator, Sua Excelência, o ministro Joaquim Barbosa, como revisor, Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski. Autor é o Ministério Público Federal, Réus, José de Silva de Oliveira e Silva e outros. Faço o retrospecto, divido o retrospecto da decisão plenária, parcial, ontem proferida. Leio, prosseguindo no julgamento quanto ao item terceiro da denúncia, o ministro César Peluso julgou parcialmente procedente à ação, divergindo do relator somente para absorver o réu João Paulo Cunha do delito de peculato referentemente à contratação da empresa IFT ideias, fatos e texto limitada, sub-item A.3 do item 3.1, fazendo-o com base no artigo 3867, ou inciso 7º do Código de Processo Penal. E para absorver os réus João Paulo Cunha, sub-item A.2 do item 3.1 e Henrique Pisolato, sub-item A.2 do item 3.3 dos delitos de lavagem de dinheiro, aplicando as respectivas penas nos termos do seu voto. Em seguida, os ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello julgaram parcialmente procedente à ação, divergindo do relator somente para absorver o réu João Paulo Cunha do delito de peculato referentemente à contratação da empresa IFT ideias, fatos e texto limitada, sub-item A.3 do item 3.1, com base no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. E para absorver os réus João Paulo Cunha e Henrique Pisolato, quanto ao delito de lavagem de dinheiro, tão só quanto ao tipo previsto no inciso 7º do artigo 1º da Lei nº 9.613, de 1998. Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio, julgou procedente em parte a ação, divergindo do relator, para absorver os réus João Paulo Cunha e Henrique Pisolato, pelos delitos de lavagem de dinheiro. Os ministros César Peluso, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o relator pela absolvição do réu Luiz Gushikin, sub-item B do item 3.3. O ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a absolvição do réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, referente à contratação da empresa IFT, ideias, fatos e texto limitada, sub-item A.3 do item 3.1, com base no inciso 7º do artigo 386 do Código de Processo Penal. Presidência do Sr. Ministro Ares Brito, Plenário 29 de 8 de 2012. Senhores ministros, eu profiro agora o meu voto e digo, a leitura atenta dos mais de 200 volumes e apensos desta ação permite ao magistrado concluir pela comprovação dos delitos contra a administração pública cometidos pelos denunciados Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Rolebar, Henrique Pisolato e João Paulo Cunha. Mas que isso fica comprovada ou ficam comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lavagem do dinheiro, de dinheiro por parte dos reus Henrique Pisolato e João Paulo Cunha. Em síntese, que procuro apertar, anoto que a ambiência factual retratada pelas provas periciais, testemunhais e de uma maneira geral documentais, permitem ainda a individualização das condutas protagonizadas pelos denunciados. Denunciados ou réus que comprovadamente materializaram os delitos listados neste capítulo da inicial acusatória e que, ao contrário das alegações defensivas, não se acham processados apenas por figurarem no quadro societário de empresas. Estou a dizer, de tudo que neste processo se contém, não tenho margem para dúvida quanto às ações de Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rolebar para a consumação do desvio de recursos públicos da Câmara dos Deputados e do Banco do Brasil. Sem prejuízo do reconhecimento do que o fato em si de se reunirem pessoas numa sociedade comercial, com o objetivo de praticar atos empresariais lícitos, não configura a formação de quadrilha ou bando na eventualidade de prática de crimes contra a administração pública e o sistema financeiro nacional. Não menos certo, porém, que pode haver associação de pessoas para cometerem atos empresariais lícitos e, paralelamente, cometer crimes. Esse, aliás, o núcleo das imputações feitas contra Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rolebar, que me parece conforme ao direito objetivo. Da mesma forma, a prova constante dos autos, pelo menos na minha subjetividade, não deixa dúvida, qualquer dúvida, de que as posições funcionais ocupadas por João Paulo Cunha e Henrique Pisolato, na Câmara dos Deputados e no Banco do Brasil, respectivamente, foram decisivamente utilizadas para beneficiar ilicitamente as empresas do grupo de Marcos Valério. Com efeito, penso que se deu, no caso, mercancia de função pública desempenhada por João Paulo Cunha e Henrique Pisolato. Mas até o quadro fático desenhado neste processo autoriza a conclusão de que João Paulo Cunha e Henrique Pisolato detinham a disponibilidade jurídica dos valores ilicitamente desviados da Câmara dos Deputados e do Banco do Brasil, conforme disse pela ordem, respectivamente, portanto. Verdade que, alusivamente a duas das imputações de peculato, a divergência explícita entre dois dos elementos de prova constante dos autos, refiro-me ao laudo do Instituto Nacional de Criminalística, cito o número, e ao acórdão do TCU, proferido no bojo do TC 012 e 40 205. E aqui eu abro um parêntese, me permito fazer uma consideração de ordem teórica. Os tribunais de contas são órgãos de estatura constitucional, de tomo constitucional, sem nenhuma dúvida, mas não são órgãos propriamente judicantes, não fazem parte do poder judiciário, tanto quanto as comissões parlamentares de inquérito. e as delegacias de polícia, ou seja, tanto quanto as investigações parlamentares e as investigações policiais, os inquéritos policiais, os exames, as investigações, as decisões proferidas pelos tribunais de contas, se situam do âmbito externo do poder judiciário e, por consequência, das decisões propriamente judiciais. Não há como confundir a instância de contas e a instância penal, esta sim, propriamente judicante. As naturezas são diferentes, os processos são diferentes, as finalidades são diferentes. Sem embargo, é possível sim aproveitar elementos probatórios colhidos em processos de conta, tanto quanto é possível aproveitar elementos probatórios colhidos em inquéritos policiais, em comissões parlamentares de inquérito, contanto que esse aproveitamento se dê a título de confirmação, de corroboração em prova realmente produzida, válida e regularmente no processo penal. Agora, a preponderância, não é nem a preponderância, o domínio total em matéria probatória é do processo penal. O processo penal não está submetido ao processo de contas, assim como o processo de contas não está submetido ao processo penal. Mas, ainda assim, há uma exceção. Se a instância penal concluir pela inexistência de ato delituoso, a instância de contas não pode dizer o contrário. E a recíproca não é verdadeira. Se a instância de contas concluir pela licitude, pela juridicidade de determinados atos, a instância penal não está obrigada a sufragar, a perfilhar idêntico entendimento. A instância penal é também de matriz constitucional, tanto quanto a instância de contas, mas as duas necessariamente não se comunicam, vigoram um ao lado da outra autonomamente. E, no caso, o que me parece é que a instância penal, validamente conduzida, concluiu por modo diverso daquele veiculado por decisão do Tribunal de Contas da União. A minha conclusão é de que, no caso, diante dessa divergência, desse confronto de apreciação sobre mesmos fatos, o que deve ser levado em consideração pelo juiz, pelo magistrado, é a prova, é o quadro factual devidamente provado pela instância penal. Dito isso, avanço na minha análise para lembrar que este Supremo Tribunal Federal não valida também a condenação criminal que se ache embasada com exclusividade em depoimento de Correio. É outra análise que me permito fazer uma consideração também de ordem teórica. E aí eu me refiro por amostragem ao HC 90708 da relatoria do ministro Sepúlveda, correto, pertence. Sepúlveda pertence. Correto, penso, esse entendimento jurisprudencial. É que não se pode mesmo admitir uma condenação criminal apoiada tão somente em depoimento de Correio. Até porque, sabemos todos, o Correio, aspas, não pode ser testemunha pois não se presta, pois não presta compromisso nem tem o dever de dizer a verdade. Fecho aspas, Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal comentado, página 476. Sem prejuízo, sem embargo dessa acessão, nada impede que o julgador lance mão dos depoimentos judicialmente colhidos para subsidiariamente sustentar a eventual condenação penal. É dizer, se as palavras do Correio encontrarem respaldo no conjunto fático probatório da causa, não se pode opor ao julgador esse trabalhar com material probatório das declarações judicialmente colhidas a fim de subsidiar a sentença penal condenatória. Inclusive, pela consideração de que, aos réus, é sempre dada a oportunidade de comparecer ao interrogatório dos demais acusados, para, eventualmente, formular as chamadas reperguntas. O que, em última análise, acaba por preencher a finalidade da garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório. Pelo que o órgão judicante competente não está impossibilitado de condenar alguém com apoio em declarações de Correio que foram prestadas em juízo e sob o crivo do contraditório. Entendimento, aliás, que já foi proclamado por ambas as turmas deste Supremo Tribunal Federal. Cito HC 75226 da relatoria do ministro Marco Aurélio, segunda turma, e HC 102926 da relatoria do ministro Luiz Fux. de Correio Essa forma de parametrar a questão do valor probatório da palavra de Correio ganhou robustez teórica após a concessão da ordem requerida no HC 94601 da relatoria do ministro Celso de Mello. HC em que se fixou a premissa de que as defesas têm o direito de participar do interrogatório dos demais acusados, podendo inclusive fazer perguntas. Tudo a qualificar naturalmente o que ali foi ou fora produzido. São considerações aligeradas sob a prova constante dos autos, mas me reportando aos demais votos aqui proferidos, notadamente o voto proferido pelo ministro Joaquim Barbosa, eu concluo de que a prova o conjunto probatório deste processo confirma a trama delitiva descrita na denúncia, sabido que a denúncia fala da ação penal 470 como um rematado esquema de desvio de dinheiros públicos. e o fato é que a meu juízo o Ministério Público conseguiu se encarregar, conseguiu desempenhar a contento o seu ônus de provar em juízo sob o contraditório e ampla defesa as imputações feitas aos réus desta ação penal no item número 3 da denúncia que estamos a analisar. Confirma assim que a moldura fática desta causa me leva a corroborar às inteiras o juízo condenatório proferido a partir do voto de sua excelência o Ministro Joaquim Barbosa relator da ação. Seja porque atesta a materialidade dos delitos de corrupção ativa e passiva peculato e lavagem de dinheiro seja porque permite a individualização das condutas protagonizadas pelos denunciados nesse chamado esquema de desvio de dinheiro público. Agora eu quero fazer uma referência em separado de alguns fatos que se que foram a meu sentir que aconteceram se materializaram se concretizaram e foram devidamente documentados nos autos. Mas fatos que me confortam no plano da minha subjetividade da minha consciência para perfilhar esse entendimento do senhor ministro Joaquim Barbosa. Então eu digo o seguinte no dia anterior ao pagamento dos 50 mil reais em espécie Marcos Valério e João Paulo Cunha se encontraram na residência oficial da presidência da Câmara. Claro que isso já foi anotado mas eu estou colocando ênfase. A esposa de João Paulo Cunha efetuou o saque de 50 mil saque entre aspas porque não houve desconto de cheque e assinou recibo que fazia expressa menção a SMPIB. A agência de publicidade de Marcos Valério venceu o procedimento licitatório de melhor técnica muito embora classificada em último lugar em concorrência anterior. Há no ponto até uma certa divergência que eu não conseguia aclarar se foi classificada em último lugar ou se chegou a ser desclassificada por não reunir condições mínimas de participação licitatória. Assinou o contrato de publicidade com a Câmara para depois subcontratar a maior parte dos serviços implicando com isso desvio de dinheiro público em quantia considerável. A ambiência da causa é reveladora de mescla já acentuara o ministro Celso de Mello ainda ontem entre o espaço público institucional e o espaço privado. É o que temos chamado habitualmente de patrimonialismo e que o padre Antônio Vieira num trocadilho bem-posto revelava pela seguinte forma. Os governadores gerais para que percebamos ministro Celso de Mello como esse avanço no patrimônio público e esse fazer do espaço público o prolongamento da casa da copa da cozinha da varanda da casa do feudo de certos agentes públicos tudo isso é coisa muito antiga lamentavelmente aqui neste país. O padre Antônio Vieira dizia os governadores gerais chegam pobres às índias ricas e retornam ricos das índias pobres. O que bastante expressivo é o sermão do bom ladrão proferido pelo padre Antônio Vieira. A vossa excelência ontem citou o sermão do bom ladrão. assinou o contrato de publicidade com a Câmara para depois subcontratar a maior parte dos serviços implicando com isso desvio de dinheiro público que eu havia dito. Confiram-se Marcos Valério pagou uma viagem à secretária de João Paulo Cunha presente que justificou como decorrente de amizade pessoal com a servidora que diretamente o atendia. O fato conhecido desde a fase processual e corroborado por João Paulo Cunha em ser rogatório judicial. Esse fato refiro-me às negociações entre Marcos Valério e seus sócios e Luiz Carlos Pinto para a criação de uma empresa de consultoria eleitoral. O contrato firmado entre a DNA Propaganda e o Banco do Brasil assinado por Henrique Pisolato então diretor de marketing da instituição expressamente previa dentro das obrigações da contratada a transferência para o banco Banco do Brasil de todos os descontos especiais bonificações e outras vantagens. E aqui me parece que eu trago uma informação que não cheguei a ouvir salvo erro de memória ou de audição nos votos de outros votos já proferidos. É que ministro Peluso em especial me dirige a vossa excelência é que essa devolução integral de toda e qualquer vantagem ela já constava não só do contrato mas do edital do próprio edital do procedimento licitatório e nós sabemos que a administração pública se vincula às cláusulas editalícias até como homenagem respeito ao princípio da lealdade administrativa apego a palavra empenhada apego a palavra dada e reduzida até a texto a termo e publicada respeito a boa fé dos outros licitantes que não tiveram o objeto da licitação adjudicado a eles ou a qualquer deles de sorte que me parece que essa previsão editalícia da obrigatoriedade da devolução agrava sobremodo a situação dos réus o referido contrato agora é o contrato previa que a agência contratada não teria direito sobre qualquer desconto padrão de agência eventualmente concedido por veículos de divulgação e eu cito a cláusula 6.5 comprovou-se que a negociação da compra do serviço de divulgação foi feita pelo próprio banco a reforçar que após o pagamento do serviço pela dna propaganda o serviço entre aspas a remuneração atípica de bônus de volume sobretudo essa era de ser restituída ao banco do Brasil o TCU no acórdão 2070 identificou pagamentos efetivados pelo banco do Brasil sem qualquer comprovação da realização do objeto contratado de modo a autorizar a conclusão de que houve sim por mais esse título desvio de dinheiro público para além de o caso dos autos não comportar a meu juízo a interpretação dada pelo TCU quanto a aplicação da lei 12.232 de 2010 chama atenção o fato de que o dispositivo supostamente autorizador dos efeitos retroativos pretendidos pela defesa foi incluído por emenda parlamentar totalmente em desacordo com a proposta original do então deputado federal José Eduardo Cardoso e ontem eu fiz uma leitura breve desse fato que me pareceu mais do que esquisito caricato caricato naquele sentido tubiático ou de Tobias Barreto que identificava com o baixo cômico porque essa lei 12.232 ela foi teve por autor do respectivo projeto o eminente jurista publicista José Eduardo Cardoso atual ministro da justiça é uma lei que dispõe sob normas gerais para licitação e contratação pela administração pública de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda além de outras providências a redação final do artigo 20 dessa lei ficou assim o disposto nesta lei será aplicado subsidiariamente as empresas que possuem regulamento próprio de contratação as licitações já abertas aos contratos em fase de execução e aos efeitos pendentes dos contratos já encerrados na data de sua publicação ou seja essa lei na sua redação final por esse artigo 20 ela foi intencionalmente ela foi maquinadamente não é redigida nesse artigo 20 feita sob medida não é para coonestar a situação exatamente destes autos de que estamos a falar agora atentem os senhores ministros me permito solicitar essa atenção para o projeto originário da pena da lavra do seu deputado hoje ministro da justiça José Eduardo Cardoso artigo 19 o disposto nesta lei não será aplicado a licitações já abertas ou a contratos já aperfeiçoados na data da sua publicação eu vou reler a emenda que foi feita a esse dispositivo e que ganhou afinal esta redação o disposto nesta lei será aplicado subsidiariamente as empresas que possuem regulamento próprio de contratação e vem essa parte é realmente desconcertante muito mais do que surpreendente as licitações já abertas aos contratos em fase de execução e aos efeitos pendentes dos contratos já encerrados na data de sua publicação ou seja é um atentado não é veemente desabrido escancarado ao artigo quinto inciso 36 não é ou 56 da constituição que fala do ato jurídico perfeito da coisa julgada e do e do direito adquirido como figuras estelares as três principais figuras do princípio da segurança jurídica é dispositivo que é uma verdadeira cláusula pétrea e que tem a força e que tem a força específica de se contrapor ao poder legislativo do estado é um tranco me permitam a coloquialidade da palavra a função legislativa do estado diz aqui presidente pois na excelência consulta constituição eu queria com maior respeito e apenas para um registro histórico dizer que este fato não passou desapercebido no meu voto porque eu assinalei em meu voto que dois peritos da polícia federal expressamente assentaram que a questão dos bônus de volume não estavam previstos no contrato aquela menção a todas as vantagens e benefícios etc não contemplavam então os peritos fazendo uma interpretação fazendo uma interpretação do contrato até a meu ver data venda indevida porque não eram juristas disseram olha já que não está previsto no contrato nós consideramos que bônus de volume também está no contrato então senhor presidente apenas para registrar esse fato e sem querer polemizar e mais uma vez rendendo minhas homenagens a vossa excelência pela condução que está tendo deste julgamento importante também homenageando os demais ministros que me antecederam apenas esse fato quer dizer eu entendo inclusive baseado num documento que está nos autos que esta questão dos bônus de volume não foi tratada pelo menos o que diz os peritos da polícia federal neste contrato portanto não vejo ofensa a esse princípio da constituição está no meu voto eu expressei isso com toda clareza eu agradeço e peço escusas pela interrupção senhor presidente também agradeço a vossa excelência eu pedi a especial atenção do ministro César Peluso porque sua excelência fez um contraponto ontem a essa interpretação do voto do eminente revisor e que me levou a fazer de ontem para hoje um reexame do meu próprio voto e de fato ministro César Peluso é o inciso 36 do artigo 5º da constituição que é cuja redação é conhecida a lei não prejudicará o direito adquirido o ato jurídico perfeito e a coisa julgada ou seja nem a lei e aqui é direito lei não é lei ordinária não é lei complementar singelamente não é decreto legislativo é também emenda à constituição onde se lê a lei não prejudicará leia-se o direito lei por qualquer das formas do artigo 59 da constituição o direito lei nem mesmo emenda à constituição portanto prejudicará o direito adquirido o ato jurídico perfeito e a coisa julgada e no caso do contrato de que estamos a falar não é o aquela cláusula de proibição de repasse dos benefícios das bonificações das vantagens financeiras para a contratante a contratada empresa não é era constitutiva essa cláusula do chamado ato jurídico perfeito o ato jurídico perfeito é aquele que se perfaz que se completa pela reunião dos respectivos elementos implicando a proibição de de sua violação cláusula pétrea que é porque faz parte da nominata do rol dos direitos e garantias individuais senhor presidente se você me permitir aí realmente como vossa excelência salienta um direito fundamental a incolumidade portanto a intangibilidade de situações jurídicas definitivamente consolidadas e o contrato nesse contexto qualifica-se como tem dito a doutrina como tem ressaltado a jurisprudência desta corte como um ato jurídico perfeito e a observação do eminente ministro levandoves que é importante e realmente sua excelência fez essa observação no seu substancioso voto mas como disse então e agora reitero o eminente ministro revisor os peritos na verdade não tinham que interpretar cláusula contratual uma vez que se cuidava de matéria que não se enquadrava no conhecimento especial desses técnicos da polícia federal a interpretação jurídica há de ser efetuada e precisamente pelo órgão judiciário competente para julgar a causa isso se a senhora me permite eu até usei a expressão que Fidias usou na Grécia clássica quando esculpia a estátua de Palas Athena e tendo dúvidas sobre como é que ele ia confeccionar a sandália dessa deusa impressa no mármore chamou um sapateiro e o sapateiro então não só deu palpite sobre a sandália mas começou a dar palpite sobre o joelho nariz da estátua então Fidias disse sapateiro não te alces além da sandália e eu usei exatamente essa expressão dizendo que os peritos se alçaram além da sandália ao interpretarem juridicamente um contrato coisa que eles não tinham evidentemente nenhuma capacidade técnica nem jurídica para fazer o que afasta possível objeção fundada de uma análise que na verdade estava muito além da área de expertise dos peritos em questão mas é verdade é isso mesmo bem prosseguindo eu encontro nos autos provas de que o réu Henrique Pisolato deliberadamente aprovou aportes financeiros indevidos em benefício da agência de publicidade de Marcos Valério Cristiano Paz e Ramon Rollerbach refirma os documentos de folhas e cito 5377 5384 5388 que exibem a assinatura dele Henrique Pisolato então diretor de marketing e comunicação do Banco do Brasil mediante os quais a instituição autorizou vultosos aportes financeiros a DNA propaganda a prova pericial judicialmente colhida a prova pericial judicialmente colhida não deixa dúvida de que o desfalque patrimonial protagonizado por Marcos Valério Henrique Pisolato tinha sim repercussão financeira no patrimônio do Banco do Brasil patrimônio majoritariamente público que foi lesado com desvio de autoria desvio de recursos de autoria dos acusados tanto é verdade que os recursos financeiros depositados pelo Banco do Brasil no fundo Visanet até mesmo por força da lei 6.404 de 76 isso é importante tinham o respectivo registro contábil na rubrica integrante do ativo do ativo da contabilidade dele Banco do Brasil eu tive a curiosidade de consultar as demonstrações contábeis do Banco do Brasil ministro Joaquim Barbosa no período sob investigação e constatei e verifiquei que a companhia brasileira de meios de pagamento figurava no ativo permanente do Banco do Brasil a companhia figurava no ativo permanente do Banco do Brasil e aliás o próprio nome companhia brasileira de meios de comunicação o próprio nome companhia brasileira já evidencia que se trata de empresa integrante do setor público embora como toda companhia estatal dotada de personalidade jurídica de direito privado basta lembrar a Embratel a Embraer a Embrapa quando essas companhias no seu próprio nome de seu próprio nome mercantil oficial ostentam essa referência ao próprio país companhia brasileira isso já já sinaliza evidencia que se trata de empresa integrante do setor público ou da administração pública indireta propriamente dita ou de uma subsidiária de qualquer das empresas da administração pública indireta pelo que não dá peço venha para dizê-lo não dá para aceitar a tese de que os recursos eram simplesmente privados eram um recurso público não se despubliciza não é pelo fato de ser aplicado dessa ou daquela maneira e acho que foi o próprio ministro Peluso não sei bem se foi o ministro Marco Aurélio que lembrou que o ingresso dos de de finanças de recursos financeiros na contabilidade de qualquer empresa pública se publiciza independentemente de sua origem se a origem do pagamento se o pagador foi público ou foi privado eu quero foi o ministro Marco Aurélio que fez essa procedente observação bem eu concluo o meu voto como os senhores estão vendo eu estou tentando fazer um resumo porque eu sou o último a votar e os fatos e dispositivos jurídicos a ele aplicáveis já foram quero crer exaustivamente explicitados aqui citados comentados todos nós operadores jurídicos somos pesquisadores investigadores analistas intérpretes de fatos inicialmente no nosso labor jurídico e depois pesquisadores investigadores analistas intérpretes de dispositivos jurídicos na perspectiva de aplicabilidade de tais dispositivos a aqueles fatos e ontem o ministro Peluso ainda uma vez me impressionou sobremodo com o seu judicioso voto quando falou acertadamente que é doloroso é é compungente é é constrangedor às vezes não não digo constrangedor mas mas nos causa um uma certa confranger e é confranger mesmo é confrangidamente né confrangidamente contristadamente contristadamente que nós magistrados aplicamos o direito penal e condenamos alguém sobretudo a pena privativa de liberdade e vossa excelência falou de gosto amargo na boca nordestinamente eu digo é isso mesmo gosto de giló gosto de de mandioca roxa gosto de berinjela crua ou seja algo de vinagre algo de fel não é fica no céu da boca do magistrado que se vê na na obrigação de condenar alguém sobretudo a pena de reclusão e e esse até inconscientemente né esse esse confrangimento esse estado de em que se de perplexidade muitas vezes de estupor em que o o magistrado sentenciante se coloca é até robustecido facilitado pelo chamado princípio da não culpabilidade todos nós na linha de partida da nossa investigação penal temos em nossa mente luminosamente até esse esse princípio de humanístico próprio de civilizações avançadas de povos culturalmente evoluídos princípio segundo o qual ninguém é culpado ninguém poderá ser ninguém será é o princípio da não culpabilidade ninguém será considerado culpado até prova em contrário é mais do que o princípio da inocência a constituição não usa a palavra princípio da inocência usa princípio da não culpabilidade porque a inocência o princípio da inocência é carregado de muita coloquialidade e apenas significa o seguinte o homem inocente até prova em contrário mas o princípio da não culpabilidade é muito mais denso de proteção para o indivíduo porque ele se traduz quero crer de que ninguém será considerado culpado se não mediante prova válida e prova válida e produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa quer dizer é muito mais do que o princípio da inocência o princípio da não culpabilidade com essas palavras peço desculpas até pelo na tentativa de resumir as coisas eu terminei me alongando mas eu eu concluo subscrevendo por inteiro o voto de sua excelência o ministro relator os ? o 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 Obrigado. Bem, eu vou fazer a proclamação do resultado parcial, apenas em relação ao item terceiro e peço aos senhores ministros para fazermos o acompanhamento, se houver qualquer divergência, qualquer reparo a fazer, faremos ainda a tempo. O réu João Paulo Cunha, delito, item terceiro, ponto I, Câmara dos Deputados, é corrupção passiva, lavagem de dinheiro, peculato. Pela absolvição, pela condenação, Joaquim Barbosa, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Luiz Fux, ministro, ministra Carmen Lúcia, ministro César Peluso, ministro Gilmar Mendes, ministro Marco Aurélio, ministro Corrupção Passiva, corrupção passiva, pela condenação. E agora, ministro Carlos Brito e ministro, faltou, Carmen Lúcia já foi também contabilizada, ministra Rosa Weber, está na ordem. Ministro Joaquim Barbosa, ministro Rosa Weber, ministro Luiz Fux, ministro, é, quem foi o outro? Só duas divergências, não é? O ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Dias Toffoli, duas divergências. Lavagem de dinheiro. Presidente, mas qual é o réu? João Paulo Cunha. Corrupção passiva. Vossa Excelência votou pela absolvição, não foi? Eu votei pela absolvição. É isso que você está dizendo, é isso. Vence a outra. Não é, que eu estou respondendo. Vencidos os ministros, pela absolvição e, portanto, vencidos, o ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Dias Toffoli, quanto ao crime e à imputação de corrupção passiva. Lavagem de dinheiro, o mesmo réu. Pela condenação, Joaquim Barbosa, Luiz Fux. Presidente, não concluiu a lavagem. Sim, eu sei. A ministra Rosa se reserva para votar sobre a lavagem de dinheiro quando dá análise do item... Mas a ministra Rosa deixou claro. É, mas então, presidente, eu talvez, eu acho que não conviria proclamar já o resultado, porque é possível que... Eu estou fazendo uma proclamação provisória, só para efeito de registro. É, que na verdade, senhor presidente, eu me reservei o direito na linha do que foi feito pelo eminente relator, que se reservou o direito de examinar de forma conjunta o crime de lavagem de dinheiro, no que tange a Marcos Valério, Cristiano Paz e... E, sim, mas não o fez. Mas não o fez em relação ao fatiamento. O fatiamento deixou a lavagem. Tanto é que esse assunto... É, por exemplo, quanto à imputação de corrupção passiva no tocante a João Paulo Cunha, não poderia. É, quanto à lavagem de dinheiro, eu anoto aqui, ministra Rosa Weber. Senhor presidente, eu consultei, sim, porque eu consultei quando emitiu o meu voto se havia possibilidade. E o plenário entendeu que havia possibilidade. Eu continuo, então, mantendo, quando o eminente relator se pronunciar sobre o crime de lavagem de dinheiro, o exame do item 4, eu me pronunciarei com relação a todos eles, presidente. É isso, eu estou fazendo uma proclamação provisória. Bem, quanto à lavagem de dinheiro, votaram pela condenação Joaquim Barbosa, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Carlos Aires Brito. E Aires Brito, anoto que a ministra Rosa Weber ainda não votou quanto a essa imputação. Senhor presidente... É pela absolvição, pois não. Eu tenho a pressão de que é a respeito da lavagem de dinheiro. O ministro Gilmar também pensa assim. Nós acolhemos a denúncia menos no que se refere ao inciso sétimo do artigo primeiro. A questão da... Da organização criminosa. Está aqui, absolve quanto ao inciso sétimo do artigo primeiro da lei, vossa excelência. Isso é uma outra causa que tem. E o ministro Gilmar Mendes também. Também. É o tema da organização criminosa. Isso. Por objeto de resolução na primeira... Exatamente. Agora, pela absolvição e, portanto, vencidos os ministros Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Marco Aurélio e... E quem foi o outro? César Peluso. Na ordem... César Peluso e Marco Aurélio. Peluso e Marco Aurélio. César Peluso e Marco Aurélio. Peculado. Pela condenação. Peculado. SMPIB e IFT. Joaquim Barbosa, pela condenação. Ricardo Lewandowski, Luiz Fux. Aqui está... Ricardo Lewandowski. Tem algum erro? Rosa Weber. Rosa Weber. Rosa Weber. Excelência está no rol dos que absorveram. Excelência na corrompia. É um pouco complicado. Na dúvida da companhia do ministro Dias Toffoli. Isso é tanto processo penal. Rosa Weber. Luiz Fux. Carmen Lúcia. César Peluso. Gilmar Mendes. Marco Aurélio. Celso de Melo. Aires Brito. Vencidos, porque absorveram, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. IFT. Pela absolvição. Ricardo Lewandowski. Rosa. Pela absolvição. Ricardo Lewandowski. Rosa Weber. Dias Toffoli. César Peluso. Gilmar Mendes. Celso de Melo. Pela condenação. E, portanto, vencidamente, votaram Joaquim Barbosa. Até agora, é provisória. Joaquim Barbosa, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Marco Aurélio e Aires Brito. Réu Marcos Valério Fernandes de Sousa. Delito. Corrupção. Delitos. Corrupção ativa. E peculato. Vamos pela corrupção ativa. Pela condenação. Joaquim Barbosa. Rosa Weber. Luiz Fux. Carmen Lúcia. César Peluso. Gilmar Mendes. Marco Aurélio. César Celso de Melo. Aires Brito. Pela absolvição. Ricardo Lewandowski. Dias Toffoli. Peculato. Pela condenação. Joaquim Barbosa. Ricardo. Rosa Weber. Luiz Fux. Carmen Lúcia. César Peluso. Gilmar Mendes. Marco Aurélio. Celso de Melo. Aires Brito. Pela absolvição. E, portanto, vencidamente. Ricardo Lewandowski. E Dias Toffoli. Réu Ramon Rolebar Cardoso. É só esse, Sr. Presidente? A Excelência acaba de proclamar em relação a quem? A Mercosalério. Só uma imputação? Não, duas. Corrupção ativa e peculato. Corrupção ativa e peculato. É, isso. Bem, Ramon Rolebar Cardoso. Corrupção ativa. Pela condenação. Joaquim Barbosa. Rosa Weber. Luiz Fux. Carmen Lúcia. César Peluso. Gilmar Mendes. Marco Aurélio. Celso de Melo. Aires Brito. Pela absolvição. Ministros. Ricardo Lewandowski. E Dias Toffoli. Crime de peculato. Pela condenação. Joaquim Barbosa. Rosa Weber. Luiz Fux. Carmen Lúcia. César Peluso. Gilmar Mendes. Marco Aurélio. Celso de Melo. Aires Brito. Pela absolvição. Ministros. Ricardo Lewandowski. Dias Toffoli. Obrigada. 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 Cristiano de Melo Paz. Isso. Peculato 1. Corrupção ativa e peculato. Peculato 1. É. Estou começando com corrupção ativa. Corrupção ativa. Pela condenação. Joaquim Barbosa. Rosa Weber. Luiz Fux. Carmen Lúcia. César Peluso. Gilmar Mendes. Marco Aurélio. Celso de Melo. Aires Brito. Pela absolvição. Os senhores ministros. Ricardo Lewandowski. E Dias Toffoli. Crime de peculato. Pela condenação. Os senhores ministros. Joaquim Barbosa. Rosa Weber. Luiz Fux. Carmen Lúcia. César Peluso. Gilmar Mendes. Marco Aurélio. Celso de Melo. Aires Brito. Pela absolvição. E portanto votos vencidos. Os senhores ministros. Ricardo Lewandowski. Dias Toffoli. Henrique Pisolato. Aqui há uma subdivisão. Item terceiro dois. Bônus de volume. Peculado. Pela condenação. Joaquim Barbosa. Ricardo Lewandowski. Aliás. Joaquim Barbosa. Rosa. Joaquim Barbosa. Ricardo Lewandowski. Rosa Weber. Luiz Fux. Dias Toffoli. Carmen Lúcia. César Peluso. Gilmar Mendes. Marco Aurélio. Celso de Melo. Aires Brito. Marcos Valério Fernandes de Souza. Delito. Item terceiro ponto dois. Bônus de volume. Crime. Peculado. Pela condenação. Ministros. Joaquim Barbosa. Ricardo Lewandowski. Rosa Weber. Luiz Fux. Dias Toffoli. Carmen Lúcia. César Peluso. Gilmar Mendes. Marco Aurélio. Celso de Melo. E Aires Brito. Portanto, decisão condenatória por unanimidade. Ramon Rolebar Cardoso. Delito. Item terceiro número dois. Bônus de volume. Peculado. Condenação também por unanimidade. Então, eu me dispenso da leitura nominal dos senhores ministros votantes. Cristiano de Melo Paz. Item terceiro dois. Bônus de volume. Peculado. Por igual, este plenário, por unanimidade, condenou o réu. Enrique Pizzolato. Enrique Pizzolato. Delito. Item terceiro ponto três. Visa net. Corrupção passiva. Condenação unânime. Lavagem de dinheiro. Pela condenação. Ministros. Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso de Melo e Aires Brito. A ministra Rosa Weber, falta votar. Os ministros Gilmar Mendes e Celso de Melo absolvem, quanto ao inciso sétimo do artigo primeiro da lei 6.913 de 98, o mesmo tema da organização criminosa. Vencido, o ministro Marco Aurélio. Peculado. César Pizzolato? Não. Não. Não, dois. Vossa Excelência está no rol dos vencidos. A Excelência apenas absorveu quanto João Paulo Cunha, pela lavagem. Então, eu desloco. Aqui no caso do João Paulo Cunha, o peculado foi posterior à corrupção. No caso do Pizzolato, o dinheiro veio do peculado. Então, Vossa Excelência, se inscreve aqui no rol dos ministros que proferiram voto condenatório. Vencido no ponto, solitariamente, o ministro Marco Aurélio. Peculado. Condenação unânime. Marcos Valério Fernandes de Souza. Delito. Inciso terceiro ponto três. Visanete. Corrupção ativa. Condenação unânime. Peculado. Mesmo réu, Marcos Valério Fernandes de Souza. Condenação unânime. Ramon Rollerbar Cardoso. Delito. Inciso item terceiro ponto três. Visanete. Delito. Corrupção passiva. Corrupção ativa. Corrupção ativa. Condenação unânime. Peculado. Condenação unânime. Cristiano de Melo Paz. Delito. Item terceiro ponto três. Visanete. Crime. Corrupção ativa. Condenação unânime. Crime. Peculado. Condenação unânime. Unânime. Finalmente. Luiz Gushken. Delito. Inciso terceiro ponto três. Visanete. Peculado. Absolvição. Unânime. Com base no artigo 386, inciso quinto do Código de Processo Penal. Senhores ministros, é o resultado provisório da votação proferida no inciso de número três da denúncia. Vamos prosseguir concedendo a palavra a sua excelência e o ministro relator Joaquim Barbosa. Sr. Presidente, passo agora a tratar do item cinco, que tem como acusação gestão fraudulenta de instituição financeira. Envolve os réus Cátia Rabelo, José Roberto Salgado, Vinícius Samarani e Ayana Tenório. O dispositivo legal envolvido neste item é o seguinte, artigo 4º da lei 7.492, que tem o seguinte teor. Artigo 4º. Gerir fraudulentamente instituição financeira. A inicial acusatória foi, neste ponto, integralmente recebida. Pelo que se extrai dos autos, Cátia Rabelo era presidente do Banco Rural desde 2001. José Roberto Salgado, por sua vez, foi diretor executivo de 24 de novembro de 2000 a 8 de abril de 2004, quando passou a ser vice-presidente da diretoria executiva. Sendo também diretor responsável pelas operações de câmbio, a partir de 26 de novembro de 2002. Já Vinícius Samarani, em 2002, foi nomeado diretor de controles internos do Banco Rural, sendo responsável pela auditoria interna e inspetoria da instituição. Em 2004, foi eleito diretor estatutário de controles internos e compliance. Finalmente, Ayana Tenório foi vice-presidente de 12 de abril de 2004 a 31 de março de 2006, comandando a área de compliance, tecnologia, recursos humanos, planejamento, orçamento, jurídico, além de participar em companhia de Samarani, seu subordinado hierárquico, do Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro do Banco Rural. O crime de gestão fraudulenta, segundo a acusação, consistiu em síntese no seguinte. Primeiro, na concessão de empréstimos simulados, que serviram tanto para o financiamento do esquema delituoso narrado na denúncia, quanto para a lavagem dos valores ilicitamente movimentados pela quadrilha. Bem como, segundo, e tem dois, no uso de mecanismos fraudulentos, como a celebração de sucessivos contratos de renovação desses empréstimos fictícios, justamente para encobrir o caráter simulado dessas operações de crédito. Dentre esses mecanismos fraudulentos adotados pelos então principais dirigentes do Banco Rural, a denúncia, baseada em procedimentos administrativos do Banco Central do Brasil, ressalta a ocorrência de renovações sucessivas das operações, visando a impedir que apresentem atrasos, ocultando o real risco dos créditos concedidos. Segundo, aumento do limite de contas garantidas, com renovações a cada 90 dias, e o aumento dos limites existentes ou concessões de novas operações de crédito na mesma modalidade. Liquidação de operações de crédito com outras em modalidades diferentes da primeira, onde a instituição, por exemplo, concedia um nútuo de capital de giro para liquidar operações de crédito rotativo ou outros empréstimos em atraso. Concessões de crédito temerárias. Geração de resultados fictícios com operações de crédito. Operações autorizadas pelo comitê de crédito, apesar de parecer contrário do analista de crédito. Indícios de desvio de recursos do banco para empresas pertencentes ou ligadas ao controlador do conglomerado financeiro rural. Transferência de ativos para fundo de direitos creditórios, administrado pelo banco rural. Exigência de reciprocidade para as concessões de crédito. Empréstimos a empresas nacionais, cujo controle acionário é de empresas localizadas em paraísos fiscais, com possibilidade de possuírem relacionamento entre si e entre o controlador do banco rural. E, por fim, indícios de utilização de cédulas de produtor rural, CPRs, para desviar recursos para empresas não financeiras. Fechou. Fecham-se as aspas. A tese da acusação encontra suporte, sobretudo, no laudo de exame contábil de número 1666, de 2007, bem como na análise conjunta do laudo de exame contábil número 3058, do laudo de exame contábil número 1854, do laudo de exame contábil número 2076, laudo de exame confinanceiro número 1450 e dos processos administrativos números tais e tais e tais, todos três do Banco Central do Brasil, os quais, examinados em conjunto, revelam a violação dolosa de normas legais e infralegais aplicáveis à espécie. Segundo a circular do Banco Central do Brasil, de número 2852, leio, entre aspas, artigo 1º, As instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil estão obrigadas a, primeiro, manter atualizadas as informações cadastrais dos respectivos clientes, observadas, quando for o caso, as exigências e responsabilidades definidas na resolução número 2025, de 24 de novembro de 1993 e modificações posteriores. Segundo, manter controles e registros internos consolidados que permitam verificar, além da adequada identificação do cliente, a compatibilidade entre as correspondentes movimentação de recursos, atividade econômica e capacidade financeira. Terceiro, manter registro na forma a ser estabelecida pelo Banco Central do Brasil, de operações envolvendo moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, metais ou qualquer outro ativo passível de ser convertido em dinheiro. Parágrafo 2º. Na hipótese de o cliente constituir-se em pessoa jurídica, as informações cadastrais referidas no inciso I do CAPT, deverão abranger as pessoas físicas autorizadas a representá-la, bem como os seus controladores. Parágrafo 3º. Independentemente do estabelecido no inciso III do CAPT, deverão ser registradas, primeiro, as operações que, realizadas com uma mesma pessoa, conglomerado ou grupo, em um mesmo mês-calendário, superem, por instituição ou entidade, em seu conjunto, o limite estabelecido no artigo IV, inciso I. Segundo, as operações cujo titular de conta corrente apresente créditos ou débitos que, por sua habitualidade, valor e forma, configurem artifício que é o objetivo e burlar os mecanismos de identificação de que se trata. Parágrafo 2º. Além das providências estabelecidas no artigo I, as pessoas ali mencionadas devem dispensar especial atenção às operações ou propostas cujas características, no que se refere às partes envolvidas, valores, formas de realização e instrumentos utilizados, ou que, pela falta de fundamento econômico ou legal, possam indicar a existência de crime, conforme previsto na Lei nº 9.613, de 1998. Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, os departamentos de câmbio, decam, de fiscalização, defis, e de normas do sistema financeiro, denor, divulgarão normativos descrevendo operações e situações que possam configurar indício de ocorrência dos crimes previstos na mencionada lei. Se refere aqui à lei da lavagem de dinheiro. Artigo 3º. Os cadastros e registros referidos no artigo I devem ser mantidos e conservados durante o período mínimo de cinco anos, contados a partir do primeiro dia do ano seguinte ao do encerramento das contas correntes ou da conclusão das operações. Artigo 4º. Deverão ser comunicadas ao Banco Central do Brasil na forma que vier a ser determinada, quando verificadas as características descritas no artigo 2º. Primeiro, as operações de que trata o artigo 1º, inciso 3º, cujo valor seja igual ou superior a R$ 10 mil. Segundo, as operações de que trata o artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 1º. Terceiro, as operações referidas no artigo 2º, bem como propostas no sentido de sua realização. Artigo 6º. As instituições e entidades mencionadas no artigo 1º, bem como as seus administradores e empregados, que deixarem de cumprir as obrigações estabelecidas nesta circular, serão aplicadas, cumulativamente ou não, pelo Banco Central do Brasil, as sanções previstas no artigo 12 da mencionada Lei nº 9.613, de 1998, na forma prevista no Decreto nº 2.799, de 1998. Artigo 7º. As instituições e entidades mencionadas no artigo 1º, deverão indicar ao Banco Central do Brasil, diretor ou gerente, conforme o caso, responsável pela incumbência de implementar e acompanhar o cumprimento das medidas estabelecidas nesta circular, bem como promover as comunicações de que trata o artigo 4º. A Carta Circular nº 2.826, também do Banco Central do Brasil, por sua vez, estabelece que, aspas, a realização das operações ou a verificação das situações abaixo descritas, considerando as partes envolvidas, os valores, as formas de realização, os instrumentos utilizados ou a falta de fundamento econômico ou legal, podem configurar indício de ocorrência dos crimes previstos na Lei nº 9.613, de 1998, tendo em vista o disposto nos artigos 2º, parágrafo único e 4º, caput da circular nº 2.852, de 1998. E aí, lista as situações. Primeiro, situações relacionadas com operações em espécie ou em cheques de viagem. C. Movimentações feitas por pessoa física ou jurídica, cujas transações ou negócios normalmente se efetivam por meio da utilização de cheques ou outras formas de pagamento. E. Depósitos mediante numerosas entregas, de maneira que o total de cada depósito não é significativo, mas o conjunto de tais depósitos o é. Inciso 2º. Situações relacionadas com a manutação de contas correntes. e vem a relação. A. Movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira presumida do cliente. B. Resistência em facilitar as informações necessárias para a abertura de conta ou oferecimento de informação falsa ou prestação de informação de difícil ou onerosa verificação. C. Atuação de forma contumaz em nome de terceiros ou sem a revelação da verdadeira identidade do beneficiário. D. Numerosas contas com vistas ao acolhimento de depósitos em nome de um mesmo cliente, cujos valores somados resultem em quantia significativa. E. Contas que não demonstram ser resultado de atividades ou negócios normais, visto que utilizadas para recebimento ou pagamento de quantias significativas, sem indicação clara de finalidade ou relação com o titular da conta ou o seu negócio. F. Existência de processo regular de consolidação de recursos provenientes de contas mantidas em várias instituições financeiras em uma mesma localidade previamente às solicitações das correspondentes transferências. G. Retirada de quantia significativa de conta até então pouco movimentada ou de conta que acolheu depósito inusitado. H. Utilização conjunta e simultânea de caixas separados para a realização de grandes operações em espécie ou de câmbio. I. Preferência à utilização de caixas fortes, de pacotes sintados em depósitos, ou retiradas ou de utilização sistemática de cofres de aluguel. J. Dispensa da faculdade de utilização de prerrogativas como recebimento de crédito, de altos juros remuneratórios para grandes saldos ou ainda de outros serviços bancários especiais que, em circunstâncias normais, seriam valiosas para qualquer cliente. I. L. Mudança repentina e aparentemente injustificada na forma de movimentação de recursos e ou nos tipos de transação utilizados. M. Pagamento inusitado de empréstimo problemático sem que haja explicação aparente para a origem dos recursos. N. Solicitações frequentes de elevação de limites para a realização de operações. O. Atuação no sentido de induzir funcionários da instituição a não manter em arquivo relatórios específicos sobre alguma operação realizada. P. Recebimento de recursos com imediata compra de cheques de viagem, ordens de pagamento ou outros instrumentos para a realização de pagamentos a terceiros. Q. Recebimento de depósitos em cheques e ou em espécie de várias localidades, em contransferência para terceiros. Transações envolvendo clientes não residentes. S. Solicitação para facilitar a concessão de financiamento, particularmente de imóveis, quando a fonte de renda do cliente não está claramente identificada. T. Abertura e ou movimentação de conta por detentor de procuração ou qualquer outro tipo de mandato. X. Movimentação de contas correntes que apresentem débitos e créditos, que, por sua habitualidade, valor e forma, configurem artifício para a burla da identificação dos responsáveis pelos depósitos e dos beneficiários dos saques. e tem dois. A comunicação nos termos do artigo 4º da circular número 2.852, das situações relacionadas nesta carta circular, bem como de outras que, embora não mencionadas, também possam configurar a ocorrência dos crimes previstos na Lei nº 9.613, deverá ser realizada por meio de transação do Sistema de Informações Banco Central, SISBACEM, a ser oportunamente divulgada, até o dia útil seguinte àquele em que verificadas. Enquanto não divulgada mencionada a transação, referida a comunicação deve ser encaminhada ao Departamento de Fiscalização, DEFIS, via transação PMSG 750, daquele sistema. Com vistas ao atendimento do disposto no artigo 1º, inciso 3º da circular 2.852, primeiro, os dados relativos às operações ali mencionadas devem ser mantidos à disposição do Banco Central do Brasil, compreendendo, no mínimo, o seguinte, A, tipo, B, valor em reais, C, data de realização, B, número do CPF ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do titular, inciso 2º, deve ser considerado o conjunto de movimentações financeiras ativas e passivas realizadas no país, como, por exemplo, A, depósitos de qualquer espécie, E, ordem de pagamento, F, pagamento ou amortizações antecipadas de empréstimos. Fecha aspas. O Banco Rural, todavia, sobretudo no que diz respeito às operações realizadas com o Partido dos Trabalhadores, a SMPIB, Comunicação Limitada, e a Grafite Participações Limitada, não cumpria as prescrições do Banco Central que eu venho de alinhar. Em primeiro lugar, consta do laudo número 1666 de 2007 que o Banco Rural não observava sequer as exigências normativas relativas aos cadastros de seus clientes, notadamente do Partido dos Trabalhadores. Cadastros, portanto, do Partido dos Trabalhadores, da SMPIB, Comunicação, e da Grafite Participações Limitada, deixando de verificar, por exemplo, a capacidade financeira das pessoas jurídicas ligadas a Marcos Valério por ocasião da concessão e das sucessivas renovações dos empréstimos formalmente contraídos por essas sociedades junto àquela instituição financeira. Cito um trecho nessa linha. Aspas. Foram examinadas as fichas cadastrais, ou seja, documentos preenchidos pelos próprios clientes e os cadastros, documentos confeccionados pelo banco. Os peritos esclarecem que o Banco Central, ou que o Banco Rural negligenciou a importância de um cadastro completo e permanentemente atualizado das empresas e pessoas físicas vinculadas a Marcos Valério Fernandes de Sousa. Em alguns desses cadastros, foi observada a existência de informações que evidenciavam a data de confecção do cadastro. Entretanto, à exceção dos cadastros descritos nas letras L, M e N, ou melhor, I, M e N do parágrafo 16, o Banco Rural omitiu essa informação à perícia, excluindo páginas dos cadastros apresentados para exames. Item 4.2.1, Partido dos Trabalhadores, PT e da OCNPJ. Foram examinadas cópias de fichas cadastrais, cópia do primeiro cadastro do Partido dos Trabalhadores e cópia da renovação do cadastro de 18 de agosto de 2004. Anexas à primeira ficha cadastral, foram apresentadas somente cópias dos seguintes documentos. Comprovante de inscrição e de situação cadastral, emitida do site da Secretaria da Receita Federal, em 16 de agosto. de 2003. Cópia da ata da reunião do Diretório Nacional do PT, realizada em 7 de dezembro de 2002. Cópia da ata da reunião do Diretório Nacional do PT, realizada em 15 de março de 2003. Cópia de certificado emitido pelo Tribunal Superior Eleitoral, de 7 de maio de 2002. Cópia de certidão expedida pelo cartório do 2º Registro Civil de Brasília, de 6 de março de 2002, certificando o registro dos atos constitutivos do PT. Cópia do Estatuto do Partido dos Trabalhadores e cópia de três folhas do cadastro do Partido dos Trabalhadores junto ao Banco Rural, com números referentes aos exercícios de 2003, 2002, 2003 e 2004. Não foram fornecidas cópias dos documentos que deram suporte à realização desse cadastro, não permitindo ratificar a consistência dos números ali existentes. Juntamente com a cópia da ficha cadastral do Partido dos Trabalhadores, foram apresentadas cópias das primeiras fichas cadastrais de José Genuíno Neto, presidente do partido, e de Delúvio Soares de Castro, ambas de 15, de 14 de maio de 2003. Anexas a essas fichas cadastradas são apenas cópias dos documentos de identidade, cópia do CPF e cópias de comprovantes de endereços. Não há anotações referentes a consultas cadastrais, nem documentos que ratifiquem a situação patrimonial dos cadastrados e comprovem que as fichas cadastrais deram origem a um cadastro dentro do Banco Rural. De acordo com a documentação apresentada, o empréstimo ao Partido dos Trabalhadores no valor de 3 milhões de reais realizado em 14 de maio de 2003 foi liberado sem que tivesse sequer cadastro do partido, cadastro das pessoas físicas responsáveis e ou cadastros dos avalistas. Os signatários examinaram documento de análise econômico-financeira que teve como base balanços do Partido dos Trabalhadores de 2002 a 2004. Nessa análise fica evidente que o Banco Rural ao conceder o empréstimo não observou a deficiência financeira do PT no ano de 2002 em montante superior a 2 milhões e 300 mil reais. Quanto às renovações o Banco Rural também continuou omisso sem exigir qualquer garantia real para as novas negociações uma vez que o déficit havia se deteriorado. Item 4.2.2 SMPIB Comunicação Limitada da OCNPJ dessa empresa. em única cópia de cadastro da SMPIB Comunicação Limitada apresentada à perícia consta que o cadastro foi elaborado em 15 de junho de 2004. Nesse cadastro não constam dados sobre os principais clientes nem bens patrimoniais. Esse cadastro informa que de acordo com a consulta ao CISBACEN o endividamento é da ordem de R$ 26.632.700 junto ao Banco Rural. Existem registros de consultas a fontes comerciais e a outras instituições financeiras bem como dados contábeis da empresa. Balanço de 2003 e balancete de setembro de 2004. Relação de faturamento de setembro de 1999 a fevereiro de 2000. janeiro a abril de 2004 e março de 2004 a fevereiro de 2005. Não foram apresentadas cópias de documentos que pudessem confirmar a confecção de cadastro em datas anteriores. Apesar de existir no cadastro elaborado em 15 de junho de 2004 números dados financeiros da empresa referentes aos anos de 2001 e 2002. foi apresentado o parecer técnico de 9 de junho de 2005 emitido pelo analista do Banco Rural Carlos Roberto Cabral Guimarães baseado em documento de análise econômico-financeira de dados contábeis relativos ao ano de 2002 a 2004 que conclui da seguinte maneira a aspas mesmo considerando a capacidade de geração de receita da proponente entendemos que o risco total está superestimado considerando ainda que o último dado contábil se refere a setembro de 2004 não recomendamos a reforma do limite fecha aspas sobre essas informações contábeis apresentadas pela SMPIB identificou-se tratar de declaração falsa conforme evidenciado no corpo do laudo número 1854 referente aos trabalhos realizados no BMG SA verbos avaliando as informações contábeis presentes no dossiê das operações de empréstimo da SMPIB pode-se constatar que o balancete contábil em 31 de dezembro de 2003 apresentado pela contratante e utilizado pelo analista de crédito do banco não registra a posição de endividamento bancário naquela data enquanto as informações presentes no sistema de informações de crédito do Banco Central do Brasil as quais se encontram arquivadas no dossiê da SMPIB indicam que a contratante apresentava em 31 de dezembro de 2003 dívidas com instituições financeiras no montante de 14.549.000 o seu balancete contábil levantado na mesma data informava na rubrica empréstimos e financiamentos o saldo de apenas 3.469.000 reais todo o passivo da SMPIB registrado no balancete sintético em 31 de dezembro de 2003 totalizava apenas 7.939.000 mil reais a situação acima descrita ocorreu também com o balancete contábil levantado em 30 de setembro de 2004 o qual foi utilizado pelo analista de crédito do banco enquanto as informações presentes no sistema de informações de crédito do Banco Central do Brasil indicavam que a contratante apresentava em 30 de setembro de 2004 dívidas com instituições financeiras no montante de 33.345.000 o seu balancete contábil levantado na mesma data informava na rubrica empréstimos e financiamentos o saldo de apenas 3.516.000 reais todo o passivo da SMPIB registrado no balancete sintético em 30 de setembro de 2004 totalizava apenas 7.522.000 reais prossigo na leitura deste laudo folha 19 do meu voto as discrepâncias entre os saldos das dívidas bancárias consignadas nos balancetes contábeis da SMPIB e as informações constantes do sistema de informações de crédito do Banco Central do Brasil são razão suficiente para desqualificar as informações contábeis disponibilizadas pelo contratante as quais foram utilizadas nas avaliações de crédito uma vez que por se tratarem de informações falsas enquadram-se no item 11B da carta circular barba 100 número 2826 de 4 de dezembro de 98 norma essa que divulga a relação de operações e situações que podem configurar indícios de lavagem de dinheiro no sistema bancário o aqui descrito não é comentado em nenhum documento integrante do processo de avaliação de crédito bem como em nenhum outro documento integrante do dossiê da SMPIB mesmo com a apresentação de informações contábeis falsas o banco BMG celebrou o contrato de empréstimo número tal em 14 de julho de 2004 e o de rolagem aditivo contratual do valor principal e encargos do referido contrato original em 4 de março de 2005 agrava-se a situação do banco rural o fato de haver toda uma análise econômico financeira com base nessas informações falsas que ele devia e tinha total condição de saber que eram inidôneas pois somente no período de 26 de maio de 2003 a 27 de setembro de 2004 a dívida da inadimplente SMPIB com o banco aumentou de 19 milhões de reais para mais de 27 milhões de reais assim considerando que o rural era o produtor e o detentor de informações de alta relevância sobre a capacidade econômica da SMPIB os peritos concluem que o banco rural descumpria conscientemente normativos de combate à lavagem de dinheiro no sistema financeiro nacional vale destacar ainda que essas informações contábeis falsas possuíam em relação ao balanço de 2003 31 de dezembro de 2003 assinaturas em nome de Marco Aurélio Prata Renilda Maria Santiago Fernandes de Souza e Ramon Rolebar Cardoso como prepostos da SMPIB quanto ao balancete de setembro de 2004 houve o reconhecimento de firmas apostas no documento por meio do primeiro serviço notarial Belo Horizonte tabeleão João Maurício Vilano Ferraz em nome de Ramon Rolebar Cardoso Cristiano de Melo Paz e Marco Aurélio Prata item 4.2.3 grafite participações limitada continuo lendo o laudo senhor presidente folha 21 do meu voto os signatários examinaram examinaram cópia de ficha cadastral da grafite participações limitada essa ficha cadastral está datada de 27 de maio de 2004 não há documentos que assegurem que essa ficha cadastral tenha sido utilizada para confecção de cadastro inclusive a divergência entre as informações contidas na ficha cadastral e um cadastro confeccionado pelo banco rural quando mostra a composição acionária da empresa em que atribui participação acionária de 67% a Ramon Rolebar Cadoso enquanto o informado pelo cliente é de participação de 33,33% a única cópia de cadastro é de 15 de junho de 2004 em anexo foi apresentado o documento intitulado análise econômico financeira balanços realizada com dados do balanço de 2003 a despeito dos empréstimos realizados pela empresa a partir de 2003 o analista do rural identificou que a receita operacional da empresa era de apenas 35 mil reais anuais 35 mil reais anuais a receita operacional sendo ainda consideradas outras receitas não operacionais de 706 mil reais também anuais sendo assim os peritos concluem que o banco rural não detinha informações econômicas e financeiras suficientes a respeito da grafite participações limitada que possibilitasse ancorar a liberação de operação de empréstimo no valor de 10 milhões de reais fato ocorrido em 12 de setembro de 2003 isso fica evidente em parecer técnico emitido pelo analista Carlos Roberto Cabral Guimarães sob proposta de crédito número 2005 traço 43 925 em que conclui aspas aspas subsidiárias os números apresentados no balanço de 31 de dezembro de 2003 são de ínfimo valor além de cadastro com poucos dados fecham-se as aspas aspas subsidiárias outro aspecto importante trata-se da existência de observação realizada pelo gerente Bruno Cesarini de que aspas a empresa pertencente ao grupo SMPIB comunicação limitada cabe destacar que a SMPIB comunicação não tinha mais capacidade de endividamento uma vez que o seu empréstimo de 19 milhões de reais fora rolado em 5 de setembro de 2003 dias antes da concessão do empréstimo a grafite no valor de 21 milhões de reais chama atenção vossas excelências para as coincidências dessas datas com as datas do item anterior 14.28 continua o laudo Cristiano de Mello Paes CPF número tal no cadastro de 6 de junho de 99 não há comprovação de bens e constam restrições de ações executivas não foram apresentadas cópias de documentos que deram suporte ao cadastro anotação existente anotação existente situação cadastral desfavorável o cadastro de 11 de agosto de 2005 que tem como documento de suporte a declaração de ajuste anual do imposto de renda de pessoa física ano-calendário 2004 encontra-se incompatível com a mesma o cadastro traz rendimento mensal de 7.752 reais e não faz referência aos rendimentos anuais isentos e não tributáveis da ordem de 1.022.000 reais consta também anexa ao cadastro cópia da declaração de ajuste anual do imposto de renda de pessoa física ano-calendário 2003 mas não há indícios de que tenha sido usada para renovação ou atualização de dados cadastrais item 4.2.9 Ramon Rolebar Cardoso no cadastro confeccionado em 6 de setembro de 1999 não há comprovação de bens há registros de restrições de ações executivas não foram apresentadas cópias dos documentos que deram suporte à confecção do cadastro existem as seguintes observações no cadastro aspas subsidiárias o cadastro não declarou rendimento o cadastrado não declarou rendimento não declarou imóveis situação desfavorável no cadastro de 13 de junho de 2005 não constam registros referentes à comprovação de bens e também não foram apresentadas cópias de documentos de suporte destaca-se a notação existente no cadastro aspas subsidiárias acatar declaração de comprovante de renda em anexo a pedido do senhor Amaury fecham-se as aspas subsidiárias também foram enviadas à perícia cópias das declarações anuais de ajuste do imposto de renda de pessoa física referentes aos anos calendários 2002 2003 mas nenhum documento que comprove que tais declarações foram utilizadas para a confecção de cadastro do cadastro item 4.2.13 Marcos Valério Fernandes de Souza em cadastro de 31 de agosto de 1999 não houve comprovação de bens de acordo com o analista do Banco Rural foram comprovados rendimentos mensais de 15 mil reais e não foram declarados imóveis consta que as empresas de que participa apresentam restrições no Serasa apesar da existência desse cadastro não foram apresentadas cópias de documentação que deram suporte à sua confecção em cadastro de 13 de julho de 2004 foi anexada cópia da declaração de ajuste do imposto de renda pessoa física ano calendário 2003 como documento de suporte entretanto os dados informados na ficha cadastral confeccionada pelo Banco Rural identificavam que os rendimentos brutos de Marcos Valério eram superiores a 403 milhões de reais números totalmente incompatíveis com os dados com os dados constantes na referida declaração de ajuste que indicavam como rendimento anuais tributáveis de 51.980 reais isentos isentos e não tributáveis de 3.046.080 reais e sujeitos a tributação exclusiva ou definitiva de 773.538 reais digo eu senhor presidente tais fatos dão pleno suporte a afirmação da acusação de que aspas os cadastros existentes sequer eram atualizados estavam instruídos com documentação falsa e quando apareciam deficiências eram ignoradas pelo Banco Rural a gravidade da situação foi destacada até pelos analistas do próprio Banco Rural fecha aspas a reforçar ainda essas assertivas o laudo 1666 de 2007 no trecho em que trata da análise concessão garantias e classificação das operações de crédito questionadas pela acusação esclarece que aspas junto às cópias dos contratos de mútuos com as empresas desligadas a Marcos Valério foram encaminhadas algumas cópias de propostas de operação de crédito essas propostas possuem informações que em tese deveriam ter sido extraídas de documentos existentes nos dossiês em questão a diversos pareceres dos comitês de análise de créditos ressaltando a insuficiência de documentos atualizados é com base nessas anotações que os peritos concluem que o banco rural não exigia atualização documental periódica do grupo de pessoas físicas e de jurídicas vinculadas a Marcos Valério quando solicitavam a contratação ou renovação de empréstimos a resolução 1559 de 98 do Conselho Monetário Nacional prescrevia o seguinte item nono é vedado as instituições financeiras a realizar operações que não atendam aos princípios de seletividade garantia liquidez e diversificação de riscos b renovar empréstimos com a incorporação de juros e encargos de transação anterior ressalvados nos casos de composição de créditos de difícil ou duvidosa liquidação fechou digo eu apesar de a resolução 3258 de 2005 ter alterado a resolução 1559 que eu acabo de citar excluindo do texto normativo a vedação quanto a renovação de empréstimos com a incorporação de juros e encargos de transação anterior foi mantida a necessidade de atender aos princípios da seletividade de garantia de liquidez e de diversificação de riscos ficando o texto ao final vazado nos seguintes termos aspas é vedado as instituições financeiras a realizar operações que não atendam aos princípios da seletividade garantia liquidez e diversificação b conceder crédito ou adiantamento sem a constituição de um título adequado representativo da dívida fecha aspas digo eu dado o fato de a cúpula do banco rural à época ter realizado deferido e conduzido operações de crédito aspas em desacordo com os princípios da seletividade garantia e liquidez fecha aspas o banco central instaurou o processo administrativo número tal nesse processo administrativo também foram apuradas duas infrações de natureza grave aspas deixar de constituir provisões para créditos de difícil liquidação o que resultou na elaboração publicação e remessa ao banco central do Brasil de demonstrações financeiras que não refletiam a real situação econômico financeira da instituição e aspas aprovar demonstrações financeiras que não refletiam a real situação econômico financeira da instituição caracterizando infração de natureza grave após apurar essas infrações de natureza grave o banco central do Brasil em ofício juntado às folhas 2285 do processo administrativo acima mencionado comunica ao ministério público federal o seguinte aspas verificou a ocorrência de irregularidades praticadas pelos administradores do banco rural no período de 2003 a 2005 consistentes na realização de operações de crédito sem observância aos princípios de boa gestão e técnica bancária elaboração publicação e remessa ao banco central do Brasil de demonstrações financeiras que não refletiam a real situação econômico-financeira da instituição e concessão de empréstimos a empresas vinculadas ao grupo rural prossegue a informação enviada ao ministério público tais fatos configuram indícios da ocorrência em tese dos delitos previstos nos artigos 4º capítulo 6º 10 e 17 da lei 7.492 de 86 razão pela qual na forma do artigo 9º da lei complementar número 105 de 10 de janeiro de 2001 fazemos a presente comunicação e encaminhamos cópia da documentação pertinente para as providências cabíveis fecha as aspas a fim de estabelecer critérios de classificação das operações de crédito e regras para constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa o banco central editou a resolução número 26 2.682 de 99 de 99 pois bem o artigo primeiro dessa resolução determina aspas que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo banco central do Brasil devem classificar as operações de crédito em ordem crescente de risco que vai do nível AA ao nível H tal classificação evidentemente deve ser realizada mediante critérios consistentes e verificáveis levando em conta o devedor as garantias oferecidas e a operação outra obrigação das instituições financeiras é a manutenção dos documentos relativos a sua política e aos seus procedimentos para a concessão renovação e classificação de operações de crédito esses documentos devem evidenciar pelo menos o tipo e os níveis de risco administrados as exigências mínimas para a declaração dos mútuos assim como o procedimento de autorização é o que se extrai da citada resolução que cito em meu voto mas me permito não ler por ser bastante extensa passo para a página 34 senhor presidente caso você e os demais colegas prefiram acho que podemos fazer uma pausa aqui retomaremos a página 34 pois não excelência então declaro declaro não suspendo por 30 minutos esta sessão a próxima a próxima Obrigado.